Um vídeo de palhaça Não, nós estamos falando de um vídeo de palhaça E só deixando assim mesmo Porque isso Olhem só Eu vou subir Aqui mesmo Não consigo subir Nas minhas costas Olhem eu aqui Não dá pra ver Gente, eu vou desligar E ela vem Não precisa, não precisa Só tirou o pé Só tirou o pé Não, não, deixa normal Eu vou subir Ai, não vai na terra Uma de nós vai cair Acho que não é só isso aí que eu subi, né? Não, não, é isso que eu tava chegando rápido E gente, eu tô aqui Descendo Agora ela vai subir lá em cima Agora ela vai subir lá em cima Vou morrer Morri Morreu É, gente É, morreu Tá, tá, amiga Tá, vou subir por aqui, eu acho Gente, palhaça Tem uma sozinha do meu lado Como que é isso? Como que é isso? Pode ficar doido Não sei Deixa o que eu fiz Olha aqui Deixa eu dar um pouquinho Eu fiz assim, ó Subi aqui, subi aqui Daí vou pegar Peraí Vou pegar meu pé aqui Ali Daí virei Ai, da minha que eu caí Eu vou pegar Eu vou pegar o que eu descanso Vamos pegar o que eu descanso Nós vamos segurar aqui nesse negócio E eu vou pegar aqui E ele não vai E ele tem mais do lado Mas você pode deslizar aqui Acho que eu vou sair daqui Aperta, que eu sigo A gente vai pegar aqui A gente vai ter que ir pra lá Peraí Procura sair daqui Então, espera Eu também quero sair daqui Eu tô com medo agora A gente vai sair primeiro A gente vai sair primeiro Eu não vou sair daqui primeiro É a gente Nossa, eu tô saindo normal O que? A gente vai A gente vai Gente, a gente vai chamar a gente Eu tô correndo com o celular mesmo Vamos pegar o outro celular aqui Esse daqui eu levo Gente, a gente correu Ah, mãe Acho que a gente vai embora Tchau, gente Foi isso Tchau Tchau Tchau